Você já ouviu a frase Mãe é quem cria Eu peço respeito com a minha família Com a minha asmaria Com a minha virgínia Tá bom, mano, tá bom, mano Desculpa aí, mano Desculpa aí, mano Desculpa aí Amanhã é aniversário da minha patroa Ela é dona da Whipig Mulher forte e guerreira Ai, ai, ai Para, cara, mano Isso dói Base da minha vida Minha base perfeita